Foi realizado na manhã dessa quarta-feira 25, no Shopping Itaguari, Santo Antônio de Jesus. Um coffee break com o intuito de celebrar e valorizar o contribuinte, a Superintendência de Atendimento Municipal Sã, representando a Prefeitura de Santo Antônio de Jesus, tem se empenhado em estabelecer uma relação cada vez mais respeitosa e de parceria com o contribuinte, oferecendo serviços mais eficientes e buscando inovar os canais de atendimento. Participaram do evento o presidente da Câmara de Vereadores Chico de Dega, o vice-prefeito Luiz Cláudio, Popular Careca, Adila Raira Barbos, Superintendente do Sã, secretários e o público presente. O Sã tem prestado um grande serviço de relevância à nossa cidade. Eu falava há pouco tempo atrás que a Câmara Municipal é onde recebe muitas críticas dos vereadores, da oposição e outras pessoas que usam a tribuna. E até hoje, graças a Deus, não recebemos sequer nenhuma reclamação aqui do Sã. É forma e demonstração que existe um trabalho de excelência da nossa querida Superintendente, Adila, e parabéns também ao prefeito Genival, o vice-careca, que tem dado condições para que o Sã possa tocar esse serviço de grande importância para o nosso Santo Jesus. E hoje, graças a Deus, junto com os dois colegas, nós estamos participando dessa valorização do nosso trabalho e estamos sendo mais reconhecidos. Então, fica meu sincero também agradecimento àqueles também que hoje também poderiam estar aqui. E talvez mais tarde eles também vão comparecer para nos prestigiar também, que é o dia nosso, dia do contribuinte. E agradeço a toda a equipe do Sã, junto com todos os seus organizadores, prefeito, vereadores, todos aqueles que fizeram parte desse grande evento. Eu quero parabenizar todos os contribuintes aqui do município e parabenizar também a Adila aqui, né, por esse grande local aqui, que é o Sã, que tem contribuído muito aqui para os munícipes aqui de Santo Antônio de Jesus, tá? Então, parabéns, Adila, e toda a equipe. Olá, eu, Adila Raira, Superintendente de Atendimento Municipal de Santo Antônio de Jesus. Vim agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, assumindo essa pasta. E agradecer também ao nosso querido prefeito Genival Deolino e nosso vice-careca, dizer que estamos aqui à disposição para atender todos os nossos contribuintes com muito amor, com muito carinho, dedicação, acolhimento. Isso é que nós temos feito a cada dia, oferecendo um serviço de qualidade. Quero agradecer também a participação de todos os colegas que fizeram o presente, a todos os vereadores, todos os secretários, ao presidente da Câmara, Chico de Dega. Quero dizer que estou muito feliz e lisonjeardo em participar dessa gestão. É com muita satisfação que estamos aqui todos os dias, recebendo com todo carinho, com todo amor, o nosso contribuinte. Quero dizer também que com o Saje Digital que estará sendo implantado, na verdade, já iniciamos a implantação do Saje Digital, onde iremos oferecer mais qualidade para nossos contribuintes, pois poderão abrir os seus processos de casa com mais comodidade e também estaremos aqui à disposição.